E, cara, essa festa aqui tá acontecendo por vocês, mano, porque se dependesse de mim e da minha diretoria, a gente tinha cancelado a festa, entendeu? Porque hoje aconteceu um acidente aqui com um menino nosso do patrimão, que é o Péter, a gente mora em Guarulhos. Ele tava amarrando uma faixa ali e ele acabou caindo, se acidentou. Eu queria pedir um favor pra todo mundo aí, que assim, cada um tem sua fé, tem sua religião, certo? E eu acredito em algo superior, eu acredito e acho que a maioria também. Eu queria que a gente fizesse uma oração pra ele aí. A gente vai ajudar a salvar a vida dele, certo? Porque o moleque merece. Moleque merece. Então vamos se abraçar aí, vamos rezar o Pai Nosso pra ele. Vamos rezar o Pai Nosso pro Péter, certo? Porque ele ajudou a construir isso aqui, ele ajudou a enfeitar cada, né? E aconteceu um acidente, ele queria estar aqui com a gente, ele não pode, certo? Então vamos pensar nele. Vamos mandar energia positiva pra ele, que ele tava numa mesa de operação aí, com a tua cabeça, entendeu? E ele vai sair dessa, tenho certeza, fé em Deus, certo? Pai Nosso. Pai Nosso. Valeu, Raul. Tchau. Tchau.